E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, tá top demais, é onde eu vou trazer pra vocês aqui ó galera Habilidade, você vai escolher a habilidade que você quer sem limpar os dados galera Sem correr risco nenhum de perder a sua conta, tá galera? Presta muita atenção nessa dica e assiste o vídeo até o final que o vídeo é top, é fenomenal Zack, muito obrigado por trazer essa ideia pro Tubarão aqui, valeu? E vamos que vamos, tá galera? É o seguinte, você vai clicar aqui, você vai escolher a habilidade que você quer Pô, você clicou ali, botou aí aprender, repara que tem 5 ali, não foi do jeito que você queria Você vai voltar no tempo e vai fazer novamente, tá galera? Vai fazer novamente, beleza? Eu espero que vocês gostem, deixa o like que esse vídeo precisa de um muito like E vocês tem que compartilhar o vídeo com amigos de vocês, tá galera? É sem limpar os dados, não corre o risco de perder a conta, tá galera? Vamos lá, primeiro eu vou completar aqui ó, tá sem? Eu vou completar mais um XPzinho aqui ó galera, mais um percentual aí ó, boa Completamos, ganhamos aqui ó, uma paradinha aqui ó, tá vendo? Ganhamos O que a gente vai fazer aqui galera ó? Presta muita atenção Eu vou sair do mapa Eu vou sair do mapa aqui, eu vou pra outro mapa E quando chegar nesse outro mapa, eu vou fazer um salvamento, tá? Um salvamento da pasta, tá? Só que tem que ser muito rápido galera, tem que ser muito rápido mesmo Pra não dar problema, beleza? Então vamos lá, e você não pode deixar o teu jogo sair, entendeu? Tem que fazer o salvamento da pasta com o teu jogo aberto Presta muita atenção de como eu tô fazendo Eu tô fazendo pelo celular, o ideal é fazer pelo celular Pelo PC, é complicado, tá galera? Vou pegar aqui ó, vou entrar aqui no bunker aqui Vamos colocar aqui um correta com oito, um botão de dirigir, tá galera? Vamos entrar aqui no bunker aqui, o bunker tá até fechado, beleza? O bunker tá fechado aqui, vamos entrar que vai abrir aqui ó, tá vendo aqui ó? Tá fazendo a leitura da sua pasta data, tá galera? Tá fazendo a leitura da sua pasta data, então Presta muita atenção, beleza? Que eu vou tentar fazer o mais explicado possível, tá? Sem pressa, sem agonia, beleza? Então vamos lá ó, vamos lá, vamos esperar aí ó O jogo depois da atualização que teve demorou pra caramba agora Essa parada aí ó, tá demorando muito pra passar de um... De uma leitura pra outra galera, ó Repara aí que eu tô aqui ó galera, repara aí que eu tô aqui Aí o que eu vou fazer galera? Não tem um menu principal do seu telefone que você minimiza a tela do teu jogo Tu não vai fechar o jogo, tu vai diminuir a tela Vou apertar aqui o menu aqui, tá galera? Vou apertar o menu aqui Vou rápido aqui em configurações, cadê? Vamos lá, configurações Beleza, beleza, beleza Vou... Caraca, cadê aqui meu... Ah, deixa eu entrar no jogo aqui galera Deixa eu entrar no jogo aqui que o jogo não pode sair, tá galera? Não pode sair Beleza, beleza? Entrei aqui de novo aqui Vamos lá, menu aqui ó galera Menu aqui Vamos aqui ó, aqui, achei, achei ó Meus arquivos, beleza? Memória interna Vamos lá no... No Android aqui galera Cadê o Android? Android aqui embaixo aqui Você vai na data, beleza? Na data, deixa eu entrar no jogo aqui de novo aqui ó Repara aí galera Que o jogo não pode sair do mapa aqui ó Deixa eu comer aqui uma comida aqui ó Pra gente não... Não dar mole aqui ó Vamos beber logo uma água aqui Vamos comer aqui, show Não pode dar mole Entrei aqui de novo aqui Vou apertar aqui ó, tá vendo aqui ó A pasta tá aberta do arquivo Vamos lá ó Zumbi Craft Beleza? Ó, tá vendo aqui ó Zumbi Você vai clicar em cima dela, beleza? Aí ali em cima vai abrir o sinal de mais Você vai pegar, vai copiar Tá? Vou copiar Eu vou na memória interna Beleza? Ó, vou na pasta tuba leste E vou botar um ok aqui Tá galera? Vou botar um ok aqui ó A pasta tá salva aqui O que que eu vou fazer aqui? Ó, vou entrar no jogo de novo Ó, o jogo não saiu Tá galera? Não saiu O jogo não saiu Vamos na pasta de novo aqui Quero ver se tá certinho aqui ó Beleza ó, ó Pasta do tuba aqui ó Show de bola ó Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Cadê? Aqui ó A primeira pasta tá aqui Tá galera? Vou deixar aqui aberta pra vocês aqui E vamos lá Agora vai começar o segredo na parada aqui Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou abrir junto com vocês aqui Vamos ver Vamos botar um aprender aqui ó galera ó Olha os itens que vem aí ó Beleza? A primeira pasta ela fica como salva Tá galera? A primeira opção que vem aqui Ela fica como salva ó Pegamos aqui ó Mas você tem 3% a mais de chance tá? No evento especial no mapa Beleza? Não curti Não curti isso aqui galera ó Não curti O que eu vou fazer? Agora tem que ser rápido Você vai pegar e vai fechar teu jogo Fecha o jogo Vai na pasta aqui ó Vai na pasta do coisa aqui Pega salva Bota mais Copiar Memória Agora a gente vai lá em Android tá galera? Vai em Android Android vai na data E você vai colar aqui ó Que vai subscrever Ó Bota aqui Aplicar aqui ó Em cima Beleza? Tem que ser rápido tá? Substituir E vamos lá Vai substituir a pasta tá galera? Vamos 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 voltar aqui no jogo agora aqui ó Cadê o jogo? Cadê o jogo? Vamos botar aqui o jogo pra abrir aqui tá galera? Coloquei o jogo pra abrir Beleza? Coloquei o jogo pra abrir Vocês vão ver Se não vai tá lá galera Vamos ver Vamos ver se não vai tá lá Não tinha feito ainda Tô fazendo agora tá? Hehehe Zaque me explicou as paradas todinhas aí Eu tô fazendo da mesma forma que ele falou aqui tá? Então vamos ver agora se deu certo ou se não deu tá? Vamos ver se a habilidade vai continuar lá Viu que eu fiz muito rápido Pra poder Não perder aquele salvamento da nossa pasta Que nós criamos em um outro local tá? Então eu vou explicar Vagarosamente se der certo aqui tá galera? Você tem que primeiro Copiar sua pasta data Que tá em Android Data Aí tu pega aquela pasta do zumbi E cria uma pasta pra você Bota seu nome Entendeu? Bota seu nome lá no jogo lá E faz o salvamento dessa pasta aí Beleza? Então olha isso daí ó Show Show de bola Ó galera ó Telefone tá aqui na minha moto A capinha atrás tá feiona Mas ó Hehehe Agora ficou mais ou menos né galera? Ficou mais ou menos Demora mesmo essa abertura aqui Esse começo aqui demora demais Agora começou a aparecer o som do jogo Isso é muito importante Ó galera Toma no banque Vamos colocar aqui um Vamos ver aqui ó galera ó 92 de comida aqui Vamos botar um entrar aqui No banque E vamos ver se deu certo tá galera? Vamos ver se deu certo tá? Vamos ver se deu certo aqui Beleza? Se deu certo é show Hehehe Ah moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Parapapapapapapapapapapapapá Vamos ver galera Vamos ver se deu certo Que demora, galera, que demora Olha isso, galera, aqui, ó Aqui, ó, galera, tá vendo aí, ó, como é que deu certo? Viu como é que deu certo? Agora eu vou fazer junto com vocês aqui, ó Vou botar uma prendera aqui, ó, beleza? Vamos ver aí, ó Ó Tá vendo, ó, veio de novo Ó, mudou, já mudou pro foco Beleza? Já mudou pro foco O que que eu vou fazer agora, galera? Vou fazer aqui, ó, não curti, não quero saber de foco Vamos lá, vamos pegar aqui, ó Vamos fechar o jogo Vamos de novo aqui, ó, beleza Agora a gente tem que ir na nossa pasta de novo Cadê a nossa pasta aqui, ó, tubarão Beleza, clica em cima Pressiona, tá, mais Copiar, memória Vamos lá no Android Vamos na data E vamos dar um ok Marca tudo aqui, ó, beleza Substituir, beleza, show de bola, vambora, rapidão Show, já substituímos aqui Vamos lá no leste, tá bonito, galera Tá bonito, colocamos pra entrar aqui, ó Quase derrubo meu microfone, ó É que tá dando a luz ali, ó Tá vendo aí, ó Agora que começou a carregar, beleza Essa é uma dica muito top, tá Muito top mesmo Isso daí é bom pra vocês também não perderem a O jogo de vocês Podendo utilizar essa pasta data aí Vocês não perderem o jogo de vocês, tá, galera Então vamos lá, vamos lá Mas aí tem que ser muito rápido, né, cara É... Quefi tá vacilando demais Porque esse negócio de pasta data, beleza Nós já temos oito minutos de vídeo Um pouquinho, oito Mas é... Tem até notificação aqui, galera Essa notificação eu não tô recebendo, ó Tá vendo? Eu deletei aqui Não sei As notificações aparecem ali Eu recebo ela, mas ela some rapidinho, tá Ela não fica aqui em cima não, ó Tá vendo? Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, ó, se deu certo, tá Se deu certo, se não deu O que que eu vou fazer, ó, galera Ó, vamos entrar de novo no banque Mais uma demora Mas eu não quero cortar pra poder não ficar... Vocês achando que... Não foi feito direito, tá, galera Vamos lá, vamos que vamos que... Tá carregando, galera Tá carregando, ó Tá carregando, ó Ó, ó Hi, hi, hi Moleque Varam trazendo conteúdo top Esse conteúdo aqui merece Dois mil likes, galera Merece dois mil likes Beleza, ó Olha lá, tá vendo, galera? Chegou ali Agora vamos no que eu interesso aqui Vamos botar aprender Tá, galera? Eu quero... Eu quero esse daqui, ó Criação de cachorros, tá, galera? Vamos colocar aqui, beleza? Vamos ver se vai vir Vamos ver se vai vir Se vier de cara, beleza Uh... Uh... Galera, eu não vou limpar os dados daqui Porque eu queria justamente esse Criação de cachorro, galera Eu queria esse daqui Caraca Não acredito nisso, galera Não acredito Logo de cara Veio criação de cachorro, tá, galera? Eu vou salvar essa... Essa... Suas chances de conseguir Um filhote de alta categoria Ao cruzar cães Aumenta em 1% Show de bola, galera Show de bola Aqui eu já tenho Aqui, ó Ó Galera, correr Essa habilidade de correr Também é interessante Andador, beleza Aqui é o delinquente Cara, consegui, galera Consegui aqui Show de bola, cara Olha isso Vou tirar um print aqui, galera Vou tirar um print aqui Vou mandar pro meu camarada Azar Que o meu parceiro Everton aí Logo de cara, cara Vocês são mitos Vocês sempre dando sorte Que tubarão Entendeu, galera? Eu não vou limpar aqui Porque senão eu não quero perder Isso daqui que eu queria, tá, galera? Eu queria justamente A nova habilidade disponível De criação de cachorros, tá? Isso é muito importante E depois eu vou pegar Vou tentar ela nível 2 Nível 3 E assim vai, tá? Por isso que eu não vou encerrar aqui Eu espero que vocês tenham gostado da dica Então, galera Presta muita atenção Deixa eu botar aqui assim, ó Vou sair aqui Pra poder fazer o salvamento do jogo, tá? E eu vou voltar lá no começo De novo Pra vocês terem uma ideia De como é fácil E como é simples Vocês fazerem isso, tá, galera? Vocês fazerem isso Muito fácil Muito simples Deixa o jogo salvar aqui, beleza? Então eu vou pegar E vou sair do jogo, tá? Bora, vambora, vambora Boa, boa, galera Boa Opa Fecha aqui Então, galera O que que acontece aqui, ó? Vamos lá Você... Primeira coisa que tu vai fazer Você vai criar uma pasta, tá, galera? Você vai vir aqui, ó Meus arquivos Beleza? Você vai vir meus arquivos Aqui, ó, galera, ó Tá vendo? Memória interna Aí aqui que você vai fazer aqui, ó Você vai vir aqui, ó Criar pasta Aí bota o teu nome Vou botar aqui... Vamos botar aqui Tuba Tuba Leste Você criou Beleza? Tua pasta tá aqui, tá vazia, não tá? Que que você... Aí quando você estiver no jogo Você quer salvar a pasta Você vai vir aqui, ó Android Pasta Android Data Você vai clicar aqui em cima Aqui, ó E vai botar Copiar Aí vai aparecer aqui Você vem em memória interna Tuba Ok Pronto Já salvou tudo aqui dentro Olha lá Tuba Leste E a pasta aqui Isso aqui é uma coisa muito rápida, tá, galera? Muito rápida mesmo Pra você não perder Lembrando que você não pode sair do jogo O jogo tem que estar com a tela aberta Pra fazer o primeiro processo de salvamento da pasta A tela do jogo tem que estar aberta Você só tem que diminuir ela, tá? Apertar o menu e diminuir ela, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui